Música Estados Unidos América continua a apoiar o governo Timor-Leste e o setor educação. Segunda semana, Embaixador América e Timor-Leste, Ramutuco, representante e ministro de Educação e Juventude no Desporto, inaugura a Escola Pré-Escolar e a Posto Administrativo Maubara, município Likisa. A Escola Pré-Escolar refere a construir os Estados Unidos América na Força Naval, CIVIS e Timor-Leste, Ramutuco, Valentil, Força Defesa Timor-Leste. Encarregado o negócio da Embaixada Estados Unidos América e Timor-Leste, o governo da América na fato e o comitamento apoiar o Timor-Leste, o projeto Cira-Escolar e a Timor-Leste é um projeto de educação e a qualidade. Sim, os Estados Unidos estão muito felizes. O governo dos Estados Unidos América, CIVIS, fornece o projeto de construção a Escola Cira-Leste para o governo do Timor-Leste. O projeto Né, desde 2009 até agora, gasta na Ossan 50 milhões de dólares americanos. O projeto Né e da Né, Rô e da Né, mas o projeto é um projeto de construção a Escola Cira-Leste para construir o Timor-Leste. Representante e Ministro da Educação agradece para o governo da América. Né Bé continua o apoio para o setor educação, Lio-Lio e a área infraestrutura. O governo da América é o apoio, mas é o apoio, mas é o apoio para o futuro. O Ministério da Educação é o apoio para o ensino pré-escolar e secundário. Portanto, depois, o diretor da escola, o diretor da educação do município, o de Areia, o de Areia, o de Sa, precisa mesmo a carreira para o ensino pré-escolar. Portanto, apresenta o Ministério da Educação, depois o Ministério da Educação, o de Farma, Orçamento da Construção pré-escolar, o montante de um atos ruas recém, que se beneficia a estudante de um atos ruas recém, na duração da construção da escola refére, o tempo fulantolo. A Rússia, o de Areia, a Força Naval Cibis, Estados Unidos, a América, o projeto de construção, não reabilita a escola na clínica, a muito atos ida, No, o projeto NBIH, se visz, completa o ano, o projeto será o valor tolcão lima nulo resim, durante tina sanulores intolu nela arang. Felicitas, Borges, adere, tu semenes, de Amen.